E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje BMX de GTA, o Killer direto pede pra eu fazer umas BMX que ele sente falta, acho que ele iria atrás até, espero que ele aceitou, porque o Killer curte uma BMX, jovens, fazer o que eu também gosto Aqui eu ainda chamo o Willy, tá o Killer, o Cório, com o José, o Jonathan, o Edu e o Rikizão, o Rikizão tá ali também, então partiu, já começa aqui com um saltinho, saltinho tranquilo Peguei, boa, vamos tentar aterrissar direitinho aqui, beleza, aterrissei bem, disparamos em Frost, em Frost, boa garoto, também do Benzão, também do Benzão por enquanto Até a galera tá ali atrás ainda, só que o difícil não é aqui não, o difícil é uma parte ali que, se não me engano, você tem que passar, mano, num bagulho finito Fininho, fininho, que é a Thumb, né, que no caso é um aviãozito ali, vamos ver, vamos ver Ah, por enquanto tô indo bem, hein, jovem, a galera ficou toda pra trás ali, ó, eu sambei, sambei na cara das inimigas, jovens, ó Ó, só Isso sim, hein, cuzão, vamos lá, com esse dia tá a monstra, eu tô indo muito bem, o que é um milagre Ah, foque, container Calma, vou passar por fora, foda-se Ui, cai na água, beleza, tá, de boa, a gente tava indo muito bem até agora, eu abri uma vantagem da galera, mas eu preciso Ih, alguém tá colando ali, alguém tá colante Calma Aqui é difícil pra caralho, é mega apertadinho, tem alguém na minha cola aqui, ó Foque, é o killer E agora? Já sei Vai, filha da puta, vai, vai, vai Consegui, 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 boa, boa, sambamos, jovens Ah, beleza, calma, agora eu preciso ir por fora, provavelmente Caralho, mano, como é que ele tá ali no meio da água, tio? Nossa, vai ser foda fazer esse salto aqui e não errar, hein, porque não tem proteção Ah, meu Deus Ah, galera, não dá pra subir, não precisa subir, velho Ah, não Nossa Ah, olha que vacilo, velho Tinha uma porta Ah, foque Aí, porra, as bolas Ah, caralho, eu não acredito que eu fiz, era só ter pego o checkpoint e respawnado Mas calma, eu ainda acredito no nosso potencial, jovens Nosso potencial de fazer merda Mas deu certo Caralho, peguei o grind no bagulho, tio Ô, minha voz tá falhando, galera Desculpem, desculpe Tá falhando a voz, como eu falei Deixa eu ver o último vídeo aí, que eu ainda tô meio doente, jovens Ah, tô melhorando, tô melhorando Tô me medicando aí As pessoas que ficaram acompanhando o meu drama na internet Aí você não me segue no Twitter Bom, se você me segue no Twitter, você saberia Se eu não me segue, eu vou falar Ah, eu troquei de convênio lá no final das contas e tal Tô esperando o próximo convênio entrar Porque esse não vai ter carência Carência é tipo, mano Carência é um bagulho, tipo assim Se não tivesse a carência Carência é um bagulho que não deixa você usar o negócio por um tempo, tá ligado? Só o pronto-socorro se dá alguma merda Por quê? Porque a carência é tipo assim Ah, pô, o cara nunca pagou o convênio Aí ele paga o convênio e de repente ele quer operar uma operação de 50 mil reais, tá? Aí pro convênio não passar por isso, eles dão um tempo, tipo assim Que você não pode fazer quase nada, tá? Tipo, você demora dois meses pra fazer um negócio Demora mais X meses pra fazer um negócio e tal Enfim E aí, como eu troquei porque o meu convênio faliu Aí esse não teve a tal da carência, tá ligado? Que é irresumidamente isso Enfim Só pra falar pra vocês E aí eu troquei Tá tudo certo É só esperar agora chegar a carteirinha Nem precisa esperar a carteirinha É 10 dias pra... Ai, caralho Ai, caralho Pior que tem que pular, tá rápido Inclinar a bike Tem que fazer 15 coisas em 10 centímetros Será que eu acertei? Eu acho que eu errei Ah, garoto Também Foi pra segundo Ó, nem preciso ir a respawnar Nem precisou, velho Ah, mas vai precisar porque eu vou precisar me preparar melhor Beleza Vou ter que fazer o glitch aqui em todos os saltos De boa Not a problem Fora... Consegui ainda inclinar Beleza Dei o fly Zeio Ah, cuzão Mais rápido Calma É que ele já começa meio pra frente Eu tentei acelerar o processo aqui Ah, galera Não tô dando pra passar Socorro Gente Eu acho que a galera se passa Vocês sabem o glitchzinho, né? Faz tempo que eu ensinei Mas tipo assim Esse aqui, ó A bike dá uma voadinha Você inclina pra frente Quando você tá no meio da rampa Você puxa o analógico pra trás Ele vai dar essa voadinha marota aí Já era, ó Opa Nossa Foi por pouco essa, hein? Beleza Bora Tem que passar por aqui agora Olha o killer que tá ali na frente Chapa Crazy Essa porta aqui não abre? Eu tentei saltar Mas aquela porta ali abre, tio Ah, não Jó Fica uma rampa aqui Eu sou burro pra caralho também, né, mano? Eita Porra Caraca O saldo tem que ser muito cabuloso, velho Calma Calma, calma, calma Vamos posicionar bem aqui Eita Já tô bem posicionado Caraca Que 13, tio Uh, boa bike Ah, consegui Boa, garoto Boa, garoto Sambemo Sambemo Bora arrancar aqui agora Será que tem que fazer o glitchzinho aqui? Tem Ah, sério que não deu, velho Ai, que merda Eu não sei o que tem que fazer Ah, bosta Eu vou tentar me jogar pela direita Mas em teorias Ah, eu não devia ter dado aquela inclinadinha na bike Pelo jeito, né Ah, não, mano Não Tem que inclinar a bike Calma Patoff Respira Killer sambor, velho Killer é mito na bike É foda Calma Aí a gente inclina aqui Joga pra cá Aí, leque Agora sim, cara Ainda meti um 360 ali, cuzão Bora Ah, que não vai dar de novo, não Eu já fiz o salto Sabendo que não ia dar Porque precisa fazer o glitchzinho Mano, esse aqui é o glitch básico de bike, viu galera É segurar o pra cima, ó Aí quando você entra na rampa Você puxa pra trás E depois você coloca a roda de trás pra frente Ele dá uma voadinha, tá Eu não sei, faz tempo que a gente tem esse glitch Mas como tem muita gente nova Se não acham, são todos os dias São quase 2 mil inscritos aqui no canal Eu acho que é normal que a galera não saiba Então, agora aqui temos um problema Que eu não tô conseguindo Nossa, olha a minha cara ali do sangue esparramado, velho Que nojo Esse glitch também é bom pra aterrissar Quando o salto é muito grande Porque ela não cai diretamente pra baixo Ela acaba indo um pouco pra frente E aí facilita na queda Eu acho que a parte difícil, pai Deveria ser por cima do avião Vamos ver se vai rolar isso Mas o Killer fez de primeira Então não deve ser tão difícil não, tio Eita porra Uma bagulha aqui é fininha, hein, mano Boa, garoto Sambamos, sambamos, sambamos Caralho, eu fiz um salto pra um avião, parça Me respeita Olha aqui agora, ó Boa, time GG Calma, agora aqui é só inclinar de novo A pista é boa, hein, jovens A pista é boa Tá, aqui tem mais uma rampinha Tinha uma escadinha ali Que eu já tava pensando em passar por ela Mas não, o cara colocou rampa pelo mapa inteiro Que salto, jovens Meu Deus, me respeita Uou Calma que tem que virar aqui Beleza Ai, aqui Boa, time Tamo fazendo tudo muito bem, jovens Caralho, é uma pena Porque ele tá sambando também, né Faltou pouquíssimos checkpoints Mas eu acho que a gente mandou benzão de novo Uh, uh, uh Bosta, é agora? Será que eu não vou conseguir fazer algum esqueminha aqui? Bosta! Que raiva Tá Calma Eu tava indo muito bem até agora Não é agora que a gente vai desanimar Aqui, ó É tudo questão de ir com tudo O que determinou em primeiro Ir com tudo Inclinar um pouquinho pra frente Um pouquinho pra trás Ah, da hora Travei Ou não precisa Ah, talvez não precise Calma Talvez eu precise Da inclinadinha Não, talvez não precise Da inclinadinha A gente não precisa Da inclinadinha Ó, o riquezão chegou Cusão Talvez eu precise saltar No final da rampa Ah, fuck Eu não tô conseguindo Puta merda Sério Que agonia Eu não sei Qual que é o esqueminha aqui Calma Vamos fazer o seguinte Vou com tudo aqui Aí vou inclinar só pra entrar na rampa E aí Saltar aqui Pô, era só isso Era inclinar pra entrar na rampa Que o riquezão ultrapassou nessa rampa Que merda Que péssima hora pra travar, jovens Eita, porra Olha ali Que da hora Calma Aqui é o esqueminha Aqui não tem muito o que fazer não Aqui é só ir na moralzinha mesmo Pedalating Tentando ainda fazer um glitchzinho ali Pra ver se eu alcanço o riquezão Não para, não para Pedalante 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 Vai, 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 vai Boa, garoto Riquezão não conseguiu Eu bati a nuca ali Não Volta, riquezão Volta, volta, volta Vai, vai, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Caralho Vai, galera Pega, galera Não, mas eu tô pedalando mesmo Pedala, pedala, pedala Caralho Que agonia Calma Calma, calma Calma É só caprichar aqui Velho Aqui assim Tem que fazer a inclinadinha pra frente E aí pra trás Vai, vai que pegou O glitch funcionou Riquezão Terminou Jovens Foi muito close Jovens Mas é aí Muito bom Terceiro lugar Killer Rick em primeiro Galera participando aí Nessa manhãzinha fria De segunda-feira Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito Pra que tenha mais conteúdo É muito importante Que você deixe o seu apoio Beleza? Pessoal, muito obrigado Por ter deixado o vídeo até aqui Espero vocês numa próxima Um abraço do Patof Até lá E valeu Tchau